Na social com os amigos conheci uma mina gata Desse jeito você não deixa louca Chaveguei, dei meu papo, arrastei pra minha casa No outro dia eu encontrei a mesma menina de novo Chamei ela de gostosa, ela me chamou de gostoso E ainda falei mais Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Quem é que mandou? Você senta gostoso Quem é que mandou? Você rebola gostoso Quem é que mandou? Você que caga, 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 caga gostoso O MCPR vai falar para vocês Se o amor for gostoso, merece replay Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Quem é que mandou? Você senta gostoso Quem é que mandou? Você rebola gostoso Quem é que mandou? Você que caga, 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 caga gostoso Na social com os amigos conheci uma mina gata Esqueci desse jeito, você não deixa louca Chaveguei, dei meu papo, arrastei pra minha casa No outro dia eu encontrei a mesma menina de novo Chamei ela de gostosa, ela me chamou de gostoso E ainda falei mais Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Quem é que mandou? Você senta gostoso Quem é que mandou? Você rebola gostoso Quem é que mandou? Você que caga, 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 caga gostoso O MCPR vai falar para vocês Se o amor for gostoso, merece replay Play, 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 play Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Ontem eu te peguei, hoje eu vou pegar de novo Quem é que mandou? Você senta gostoso Quem é que mandou? Você rebola gostoso Quem é que mandou? Você que caga, 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 caga gostoso Vai, 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 vai